E aí galera beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui hoje vamos viajar vamos sair dessa cidade e nós não aguentamos mais queremos um novo GTA GTA 6 e tem outro nome sei lá vamos viajar para Nova York nas nossas viagens GTA 5 viagens já fomos para China Tóquio Rússia França dessa vez ele vai ficar dos Estados Unidos só que para uma cidade que é simplesmente muito incrível que eu gostaria muito de um dia viajar para lá digamos que na vida real então a gente vai lá para ir para o aeroporto pegar o jatinho e partiu e o Ior Bom galera como ultimamente o orçamento está meio baixo então a gente vai viajar de ultraleve aqui mano que tá compliquente mas a gente é piloto mano a gente é piloto de ultraleve aqui mano mas já vi um cara quase morrer com isso aqui velho já vi um cara quase morrer de ultraleve perto de casa onde eu nasci na pequena rancharia tinha uma pista próximo lá caramba como é que a gente vai para viajar assim e aí o cara foi pousar e o bagulho que ele embicou mano teve um um calculamento errado quase morreu velho tadinho avião não é brincadeira não mano então bora lá de ultraleve hahaha vou ver se a gente chega caramba maluco como é que sai bora lá vai aí mano velho eu tava vindo pra cá e o tempo não tava me deixando ver a cidade olha só cara New York City tá vendo ali a estátua da liberdade caraca tão sobrevoando mano rapaz do céu olha aí cara bom galera negócio é o seguinte esse aí é o mapa do da liberdade sítio só que o cara ele mudou e colocou alguns prédios de Nova York ó inclusive até aqui ó tá meio bugado que é onde fica a estátua da liberdade e realmente a estátua da liberdade só que no outro mapa é a estátua da liberdade do gta a liberdade city mano ficou meio bugado aqui ó e sobe 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 olha a estátua da liberdade e louca o que doido mano olha aí caraca vai bater ouro aqui é piloto fi ó estamos sobrevoando manhattan esse prédio aqui ó acho que esse prédio é novo acho que ele não sei se foi o que foi construído no lugar das torres gêmeas mas eu acho que esse prédio aqui é novo caraca moleque tem um guindaste ali no meio é isso sobe estamos sobrevoando sobre New York tem um guindaste ali no meio mano olha isso cara grandão maluco só que tem piloto aqui de ultralével mano duvido que o ultralével ia voar assim no meio dessa ó isso daí é como é que chama Times Square se não me engano é a Times Square e isso é porque eu instalei só duas partes mano do mapa eu não instalei tudo é mais é maior para não pesar muito eu instalei só só duas partes manhattan e outra parte aqui que eu não sei o nome esqueci eu quero que é um campo de eu quero ir lá em ó deixa eu olhar com essa vamos olhar com essa câmera aqui ó olha o tamanho é isso aqui ó tudinho toda essa parte aqui ó e essa e essa parte aqui opa deu uma travada olha a estátua da liberta da área dá um lego até o foguinho aí ó da tocha dela olha que top mano tá meio que você olha olha isso mano que louco dizem que vai ser a próxima cidade né do próximo GTA olha olha esse prédio cara ó então isso aqui é a manhattan manhattan olha a igreja aqui maluco olha os carrinhos aí ó vamos pegar aqui um carro eu quero ir lá na Times Square roubar um carro aqui ou é meu parceiro tá meio lagado mano normal o mapa quando é muito pesado assim ele costuma lagar ele tá meio que reconstruindo né eu acho que dá olha essa parte é aquela parte onde fica que o metrô passa eu quero ir na Times Square onde é a Times Square? nunca fui na vida real olha o Homem-Aranha sabe que a gente encontra o Homem-Aranha aqui? podia encontrar o Homem-Aranha né até porque o Homem-Aranha pilotando a sua asteia aqui no Nova York é bem melhor né que em qualquer outro lugar ó ó a Times Square caraca mano olha que top velho olha isso mano que louco burger shot ali ó olha aí galera olha aqui mano eu queria ir pra Nova York mano olha só cara que imagem linda mano caraca velho não tem trânsito né mas tá bom só aqui mesmo que não tem olha lá ó olha essa imagem cara louco mano demais sensacional sensacional mano vamos ver a noite eu vou deixar aqui a noite se... vamos ver como é que fica a noite olha maluco ó acende geral aqui dá uma travadinha tá toda liberta se eu não me engano eu acho que esse prédio aqui ó ele foi construído no no local das torres gêmeas ou ainda não foi construído nada lá eu não tenho certeza galera se... se realmente isso aconteceu mas se eu não me engano sim depois eu vou lhe dar uma olhada na Interwebs aí se foi construído alguma coisa lá mas é isso aí que eu falei é o mapa tá ligado que Liberty City é baseado em Nova York assim como Los Santos em Los Angeles né mas o... o... o cara ele deu uma remodelada aí pra... pra ficar ali pelo menos no... na... em Manhattan como... a vida real né como se fosse a vida real o... 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 infelizmente não dá pra gente olhar tudo assim por baixo com o carro e tal porque é muito grande aí demoraria muito o vídeo ficaria meio cansativo mas... tá aí ó tá olhando um lago aqui mano que isso muito... top galera bom eu espero que... volte sim que tenha outra cidade tem duas cidades um GTA 6 vai ser simplesmente sensacional é isso aí o que vocês acharam que vocês tem algum... tem isso mesmo lá? tem né? olha só véi que top um prédio aqui quem é esse? é bom James Times Square só voltou o trânsito acho que tem o trânsito se eu não me engano se eu não me engano tem o... o trânsito sim dá pra colocar o trânsito aqui é isso aí galera o que vocês acharam? New York gigantesco aqui no GTA 5 é isso aí do ladinho ali ó de Los Santos eu vou ficando por aqui com mais um vídeo de viagens do Dinatinha se gostou tem uma igreja aqui próximo do lago mano ou o deck é uma igreja? ou é um restaurante? é isso aí se gostou clica no gostei compartilha se inscreve aí no canal obrigado galera pela moral e por achar até uma próxima New York e fui!